Uma das equipes mais tradicionais e vitoriosas da história da F1 atualmente passa por grande dificuldade. Como que a Williams deixou de ser a referência da categoria para se tornar lanterna, o Projeto Motor relembra. A gente começa a história a partir de 1997. Naquele ano, a Williams conquistou seu nono título de pilotos e o sétimo de construtores. Porém, a equipe já tinha algumas notícias preocupantes. Ela perderia o apoio oficial da Renault, e pouco antes também viu o projetista Adrian Newey partir para a McLaren. Ele tentou se tornar acionista da Williams, mas foi rejeitado pelos fundadores, Frank Williams e Patrick Head, e decidiu mudar de casa. Isso resultou em duas campanhas sem vitórias em 98 e 99, quando o time correu com o motor baseado na unidade da Renault, rebatizado de Mecha Chrome e depois Supertech. Mas já havia uma carta na manga. A partir de 2000, a equipe iniciaria um acordo de fábrica com a BMW. A parceria pouco a pouco começou a render frutos. As primeiras vitórias vieram em 2001, e o trabalho desenvolvido pela montadora alemã resultou naquele que muitos consideravam o motor com mais potência da F1 na época. A principal chance de título aconteceu em 2003, mas Juan Pablo Montoya acabou atrás de Kimi Raikkonen e de Michael Schumacher. A dificuldade em chegar ao topo começou a deixar as coisas tensas. O lado corporativo da BMW e o lado garagista da Williams começavam a bater cabeça, sendo que Ralf Schumacher, piloto da equipe na época, opinou anos mais tarde que Williams e Head eram um tanto teimosos para aceitar toda a ajuda e recursos que a BMW podia oferecer. Por outro lado, Patrick Head deixou pela primeira vez o posto de diretor técnico em 2004, supostamente por um desejo da BMW por alguém jovem, o que deu espaço à promoção de Sam Michael. Em 2005, a situação ficou insustentável. A Williams ficou definitivamente para trás na relação de forças, e isso provocou críticas abertas por todos os lados. Com os nervos nas alturas, a BMW queria se envolver com uma equipe sobre a qual podia ter maior controle, e com isso ela comprou a Sauber, que se transformaria em sua operação de fábrica a partir de 2006. Isso deixou a Williams em situação difícil. As outras montadoras que estavam envolvidas com a F1 já estavam comprometidas com seus próprios projetos, de modo que a Williams não conseguiria de imediato um acordo de fábrica. Então, a equipe tinha dois possíveis caminhos. Ou se tornava cliente de uma destas montadoras, ou partia para uma fornecedora independente. E ela, na verdade, fez as duas coisas. Em 2006, ela usou os V8 da independente e Cosworth e teve uma campanha bastante discreta e cheia de quebras. Já entre 2007 e 2009, ela se tornou cliente da Toyota. O rendimento continuava longe dos tempos de glória, de modo que a Williams já se tornava uma força totalmente secundária na F1. E, com isso, mais mudanças aconteceram na virada para 2010. Pela primeira vez, Frank Williams e Patrick Redd permitiram a chegada de um acionista, Toto Wolff, que comprou 10% das ações do time. Além disso, Williams passou o controle da equipe em suas operações no dia-a-dia para Adam Park, até então diretor executivo e cuja bagagem profissional antes da F1 se resumia ao mundo corporativo. Na parte técnica, a equipe desfez o acordo com a Toyota para voltar a usar os Cosworth. As unidades estavam fora de uso na F1 desde 2006 e, portanto, tinham sua eficiência questionada. Mas a Williams destacava mais uma vez que a fabricante se casava perfeitamente com a filosofia de independência da equipe. Por fim, em 2010, a Williams teria uma dupla inteiramente nova. A equipe continuou no bloco intermediário, lutando por pontos, mas teve como momento alto na temporada a pole de Nico Huckenberg em Interlagos. Só que mais mudanças ainda viriam. Em 2011, Huckenberg perdeu sua vaga para Pastor Maldonado, campeão da GP2 e que trazia com ele o farto aporte financeiro da estatal venezuelana PDVSA. O carro foi uma enorme decepção naquele ano. A Williams pontuou em apenas três corridas, o que resultou em sua pior posição nos construtores desde 1978. Isso provocou mais alterações para 2012. Sam Michael deixou a diretoria técnica, substituído por Mike Coughlan, aquele mesmo do Spygate de 2007. Rubens Barrichello foi trocado por Bruno Senna, que trazia apoio financeiro, enquanto que o time deixaria de vez os motores Cosworth para se tornar cliente da Renault. E o ano teve pontos muito positivos, sobretudo com a inesperada vitória de Maldonado em Barcelona, o primeiro triunfo do time desde a era BMW. Mas em uma campanha incomum, com bastante oscilação de forças, a Williams também teve quebras e acidentes, e com isso o time termina em oitavo entre os construtores, apenas uma posição melhor do que o ano anterior. 2012 também teve movimentação na administração do time. Frank Williams, prestes a completar 70 anos, começava a preparar sua sucessão, e até chegou a mencionar Adam Parr como seu potencial substituto. Mas Parr deixou o time de forma inesperada, o que abriu espaço para Claire Williams, filha de Frank, que em 2013 se tornou chefe adjunta da equipe. Toto Wolff se tornou diretor executivo por um curto período, mas saiu da Williams para assumir cargo de chefia na Mercedes e vendeu suas ações. Mas, de novo, o carro da Williams para 2013 deixa a desejar. A equipe pontua em somente duas provas, o que provoca a saída de Mike Coughlin para a chegada de Pat Simmons, ex-Renault. O mau rendimento dentro da pista também resulta na saída de Maldonado, que levou sua mala de dinheiro para a Lotus. A Williams ainda assim conseguiu se reinventar para 2014. Na estreia do novo regulamento turbo-híbrido, a equipe fechou um acordo de fornecimento de motores com a Mercedes. Ela também contaria com uma nova cara com a chegada da patrocinadora Master Martini, além de contar com uma nova formação de pilotos. E tudo mudou da água para o vinho em 2014. A equipe conquistou nove pódios, uma pole position e obteve sua melhor posição no campeonato desde os tempos de BMW. A Williams até manteve o embalo nos anos seguintes, só que pouco a pouco perdia espaço para Red Bull, Ferrari e até Force India, e a própria chefia reconhecia que a aerodinâmica foi um ponto fraco. Assim, adivinhem mais mudanças para Williams. E desta vez, o plano até que era ambicioso. Pat Simmons abriu o caminho a Padilow, que foi um dos líderes do corpo técnico da Mercedes em seu domínio na F1. Ele teria a companhia de Dirt Debir, ex-Ferrari que seria o responsável pela aerodinâmica. Dentro do cockpit, o destaque é a chegada de Lance Stroll, que contava com um enorme aporte financeiro familiar. A equipe mantém o seu patamar técnico em 2017, com destaque para um pódio de Stroll no Azerbaijão. Em 2018, sai Felipe Massa para a chegada de Sergei Sirotkin, bancado por um grupo de investimentos russo. Era uma dupla inexperiente, mas ela tinha como grande aposta o primeiro carro que seria totalmente desenvolvido por Padilow. Só que o modelo foi muito mal nascido e passou a ocupar o fundão do grid, o que fez com que a Williams terminasse na última posição entre os construtores, o pior resultado de sua história. Novamente, a equipe teve mudanças. Debir foi desligado do time, sendo que Stroll e Sirotkin, que contribuíam significativamente para as finanças da Williams, também abandonaram o barco. 2019 era para representar um recomeço. Havia uma nova dupla e um novo patrocinador principal. E só faltava o carro de pé de Low ter mostrado evolução em relação ao seu antecessor. Só que o retrocesso foi ainda maior. O modelo ficou pronto com atraso e esteve ainda mais distante dos rivais, obtendo um único pontinho durante a temporada toda. Low foi afastado da chefia técnica e a Williams chegou ao fundo do poço. A equipe tentaria mais uma recuperação em 2020, e aí veio a pandemia. A Williams, já fragilizada, perdeu mais uma vez a patrocinadora principal e registrou um grande prejuízo financeiro. Para tentar apagar o incêndio, a Williams precisou recorrer a empréstimos de bancos e da empresa do pai de seu novo piloto, Nicolas Latifi. Porém, a chefia já considera colocar a equipe à venda, seja parcial ou integralmente. É uma história longa e contamos tudo de forma bem resumida. Porém, dá pra perceber como a Williams passou por vários ciclos que não tiveram continuidade. Houve muita rotatividade nas figuras que passaram pelo comando do time, pela chefia do departamento técnico e até mesmo nos cockpits, seja com pilotos experientes, seja com pagantes. As parcerias técnicas também variaram muito. A Williams ora rejeitava estreitar seus laços com a BMW para assinar com a Cosworth, reforçando sua postura de independência, e ora tinha de se conformar com a posição de cliente de Toyota e Renault. Atualmente, com o número de fabricantes no grid, a Williams tem poucas alternativas a não ser permanecer como cliente. Mas o excesso de mudanças e o fortalecimento das rivais deixaram a vida de um time independente mais difícil. E, para piorar tudo, os erros na construção dos últimos carros resultaram em uma descida abrupta da Williams à lanterna. Será que tem saída? Se você gostou deste vídeo, deixe sua curtida, assine o canal do Projeto Motor e fique de olho no projetomotor.com.br. Tchau. 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 Tchau.